Salve, salve galera! Xandona trazendo mais um vídeo para o canal. E aí pessoal, como é que vocês estão aí? Vocês devem estar assistindo esse vídeo aqui na véspera de Natal. Feliz Natal a todo mundo aí. E seguindo mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje a gente vai fazer um teste, galera. O inscrito do canal chegou mais algumas peças, né? Que ele tá montando o PC Game, né? Eu vou fazer aquela montagem braba, mas ele tá comprando peça por peça. E apareceu alguns itens bem baratinhos lá no AliExpress, que é dois pentes de memória da XPG, né? Uma frequência de 3,600, né? O modelo aqui é uma Spectrix D60G. RGB também. Cara, acho que saiu por apenas 390, eu acho. E também, o jogo processador já botei na placa-mãe também. Veio também o Ryzen 7 5700G. Nossa, Ryzen 7 5700G. 8 barra 16, cara. Tem uma vegazinha muito boa. Aí como é que ficou o kit dele. Ainda tá rodando algumas coisinhas. Ele já comprou o gabinete. O gabinete que a gente vai fazer aquele unboxing aqui no canal. Como vocês podem ver, ó. Placa-mãe B550M, né? Um modelinho da ASUS TUF. Um Ryzen 7 5700G. E dois pentes de 8GB, né? Na frequência de 3,600. Uma frequência alta, né? Pro memória RAM. Vamos ver se não tem nenhum problema pra botar ali na bancada. E vamos ver o que esse vídeo gráfico aí, né? Desse Ryzen consegue rodar aí. Então, vambora, galera. Vambora pra bancada. É hora do teste. Então, galera. Vamos lá ligar nosso kit aqui, né? Tô usando aqui o SSD 240GB. Um HDzinho de 1TB aqui. No carro dos jogos. 1, 2, 3. E vamos lá. Deixa eu ligar aqui na fonte, né? Pronto, liguei. Aqui eu não precisei atualizar a BIOS pra colocar esse processador. Já deu o BIP já. Então, já está funcionando, beleza? Então, galera. Já vai deixando aquele like. E quem for novo, se inscreva. Vamos ver quais são os jogos que esse processador, com essa Vega em vídeos integrado, né? Consegue rodar aí. Beleza? Então, vamos lá, galera. Então, galerinha. Estamos aqui na BIOS da B550M, né? Asus TUF. Como vocês podem ver, estamos na memória com a frequência mais alta, né? Que ela vem, né? Padrão 3.600. É uma frequência que até eu acho alta pra caraca. Que ainda estou no 2.666. Vamos lá. Aqui está tudo no XNP ativado. Tudo direitinho. Frequência alta. Eu queria mexer também. Ah, está aqui, ó. Botei pra usar 2 GB de memória RAM. 2 GB. Poderia ser 3. Poderia ser 3, né? Eu acho que 2 GB hoje com alguns jogos pesados aí. Posso ser que a gente sofra algum gargalo, né? Poderia botar 3. Ficaremos com 13 GB. Coloca aí, 13 GB. Será que é suficiente? Pode ser que sim. Muitos no YouTube eu não vi botando a 3, né? 3 GB. Mas vamos deixar 2. É bom que a gente... Acho que 2 GB é o suficiente pra jogar vários jogos competitivos hoje em dia, né? Tira no Warzone, né? O Warzone, ele é bem... Bem pesadinho. Agora vamos aqui iniciar o sistema. E lá na área de trabalho eu já volto com vocês. E voltamos aqui, galera, na área de trabalho, né? Aqui no sistema operacional Windows 10. Estou usando o Windows 10, hein? Não estou usando o Windows 11. Está aqui o nosso Ryzen 7, 5700G. Com TDP de 65 watts. Né? Tecnologia de 7 nanômetros. Chora Intel. 8 barra 16 threads. A frequência variando, né? De 3,600. Às vezes vai pra 4,600. 4,700. É uma frequência muito boa, né? Uma VHzinha 8. Vamos ver aqui as memórias do O Channel. 1.800. Está certinho, né? Que é duas vezes. 1.800 mais 1.800 é 3,600. Aí está aqui a nossa VHzinha. Vamos fazer um Bench aqui só pra fazer uma comparada, tá ligado? Olha só, 6.500. Cara, que é muito ponto, hein? Muito ponto, galera. Caraca. 630, 632, 33, 34, 35 e 37. Estagnou. 637 no single core e no multi. Deu 6.449. Caraca. Parece até a mesma pontuação daquele interpose core 9 aí que a galera está falando muito, né? Que até o Daniel da TechInk Design, TechInk lá, fez um vídeo a respeito. Deu uma comparada aí. Mais ou menos acho que ficou a mesma pontuação. Mesma pontuação. Agora vamos testar em games aqui. Tem alguns jogos aqui. Tem um CS aqui também. Está tudo no HD. Vamos lá. Vamos testar os jogos aí. Fortnite aí, boladão. Vamos começar? Então, galera. Estamos aqui com o Fortnite. Eu coloquei, acho que no modo desempenho. Será que foi no modo desempenho que eu coloquei? Tela cheia. Full HD. FPS limitado. Como vocês podem ver. Médio, médio, médio. Exibir FPS não precisa. Deixa eu aumentar mais um pouco mais esse. Vamos lá, galera. Primeiro teste aqui. Vamos começar com o Fortnite. Olha aí. Tela cheia. Full HD. O V5 está desligado. A taxa de FPS também está ilimitada. 100%. A resolução 3D está em 80%. Distância de visão média. Média, baixa, média, modo desempenho. Beleza? Vamos ver como é que está jogando. Se a gente consegue jogar. Não vai travar nem nada. Deixa eu salvar aqui. A gente pode jogar em uma partidinha solo, né? Modo em solo. Seria uma boa também. Mas vamos lá. Já já eu volto. Vamos lá. Vamos jogando. Estamos jogando. Taxa de quadros ali se mantendo. Agora desceu, hein? Isso aqui se mantém nos 100 frames aí. Lembrando que a gente está usando 2 GB. 2 GB da nossa quantidade de 16 GB, né? Estamos usando 2 GB de memória RAM para vídeo. Olha a nossa velha aí. Vamos girar aí e vamos ver. O processo é até que não é uma temperatura boa, né? Eu pensei que ele estaria até um pouco mais quente. Mas parece que não. Vamos pegar essa moto aqui. É, galera. A taxa de quadro está muito alta, mano. Muito alta. É isso aí, galera. Tá de boa, cara. O Fortnite aqui, eu meio que já sabia que ia rodar tranquilamente. Agora vamos para outro jogo. Perceba, minha filha. Aprenda. Nem se jogar isso aqui, você perdeu. Bora para outro jogo. Vamos lá, pessoal. Diretamente aqui do CSGO Boladão. Olha só a nossa configuração que a gente está rodando no game. Tela cheia. Full HD. Tudo desativado. Muito baixo. Bilinear. Todas essas configurações aí, pessoal. Invisível para vocês aí. Beleza? Estamos aqui. Vamos jogar o mata-mata. CSzinho, né? CSzinho é um jogo leve, né? É... É... Como... Até League of Legends também. Outro jogo leve. Mas também são jogos que a galera joga bastante. CSzinho eu não sou... CSzinho eu não sou... Vamos lá, galera. Ó. CSzinho. Ó. Mais de 200. Já foi um ali. Vou para a vala. Ó o logozinho do canal lá das antigas. Só que a das antigas lembra. Caraca, maluco. Snipe aí. Nossa. Se eu matem. Se eu matem. Se eu matem ali, galera. Clipa, clipa. Ah, mano. Os caras estão na gelácia atrás. 1.50 que pesa um saco de cimento. Não conseguem nem se mexer. Menos 1. 120 balas. 120 balas. 360 balas. Nossa. A mira tá... Mata a galinha. 300 balas. Caraca, galera. 300 balas aí no CS Golf. Tô matando, filho. A bala vai acabar. Caraca, tu mira. Agora o cara matou, mano. Agora o cara matou. Caraca, movimento. O cara acertou. Snipe aí. É hacker. Matei na faca. Ninguém viu. É, galera. Acima de 200 quadros aí, cara. Praticamente. Outro na faca. Esse aqui nem viu o que aconteceu. Caraca, eu nem vi agora o que aconteceu. Bora pro outro jogo. Bora pro outro jogo. Então, galerinha. Estamos aqui, né? Deixa eu botar minha webcam aqui. Estamos aqui com GTA V. Beleza? GTA V aqui. Deixa eu botar meu webcam pra cá. Acho que aqui fica melhor. GTA V. Depois a gente testa o modo online. Só pra gente ver como é que tá saindo. Vamos ver aqui os gráficos. Direct X11. Full HD. Bota janela não. Vamos botar o modo tela cheia. Que dá um pouco mais de FPS. O V5 desligado. FSA também. Normal, normal. Tudo normal. Beleza? Acho que ninguém joga isso aqui no Ultra. Muito difícil. Hoje, muito difícil. Eu acho. Na minha opinião. Então, vamos lá. Olha aí, galera. GTA V. Boladão. Vamos aqui pegar o carro do Franklin. Galera. GTA V. Naquela configuração que eu mostrei lá no começo. Tá rodando acima dos 70. Tá na casa dos 70 frames aí. Vamos ver se a gente consegue ir com uma cidadezinha aqui. Bastante movimentada. Eita. Olha a touredo, filho. Tá rodando de boa, galera. Agora a gente vai fazer o quê? De como testar o GTA V online agora. Vou botar no modo online aí pra gente ver quantos menos FPS ali vai diminuir, né? Geralmente, acho que é em 20 frames de diferença de um modo pra outro. Eu acho que mais que isso, talvez não seja. Mas eu acho que é 20 frames. Mas é isso. Tá rodando de boa, galera. Vamos lá, modo online aqui, hein? Estamos no modo online. Caraca, minha árvore de Natal, meu parceiro. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, galera. Caraca, tá nevando, galera, aí. Põe aí nos comentários, o que vocês estão achando. Aparece os malucos aí de mísseis aí. Derrubando todo mundo. Calma aí, calma aí. Deixa eu roubar esse carro aqui. Agora sim. GTA V online, hein? O modo online aqui caiu bastante, ó. 50, 60 frames. Eu que a gente tava jogando na casa dos 70, 80. Quase até 90 também. O modo online é um pouquinho pesado. 60 frames. Ficou nos 60 frames, tá bom. Lembrando que eu só tô usando 2 gigas pra ver RAM do nosso vídeo integrado, né? Mas tá aí. Tá de boa, cara. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Vamos pro próximo jogo. TPQ. Então, galerinha. Próximo jogo aqui. Valorante. Vamos ver as qualidades aqui, tá? Tela cheia. Full HD. FPS limitado. Qualidade gráfica. Tudo no baixo. Tudo no baixo. Vamos ver. Com as qualidades tudo no baixo aqui. Vamos jogar um mata-mata aqui rapidinho. Já já eu volto. Vamos lá, galera. Iniciando aqui. Olha a taxa de frames aí acima de 200. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Tinha um mundo aqui, filho. Deixa eu pegar a Diva que é melhor. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Hora de salvar o mundo? 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 Hora de salvar o mundo?